Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Fazendo aquele pedido tradicional, pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você pode ajudar a gente também, sendo membro do canal por apenas 5 reais, deixa o like, esse é o botãozinho mais simples, é só apertar ali no joinha, que ajuda muito a gente também, comenta no vídeo se você concordar, se você discordar, quero saber muito sua opinião, e vamos que vamos, vamos falar de futebol, que a gente está aqui pra isso, vamos falar de Atlético, e vamos falar de uma situação que eu acho que tem muito, muito, muito potencial. Seguinte, o Nicolas, lateral, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense, foi um dos destaques da equipe, ali pelas notas da SofaScore, sempre ficou entre os 3, 4 melhores jogadores da surpresa do Campeonato Brasileiro, que já teve Renato Kaiser como um dos destaques, já teve o Ferrari, já teve o Chico, já teve outros jogadores ali que você olha e fala, pô, não é fácil ficar entre os 3 melhores do Atlético Goianiense, e o Nicolas conseguiu essa façanha na maioria do Campeonato, até ali o começo do segundo turno, era o lateral que mais tinha criado oportunidade, terminou o Campeonato com 7 grandes chances criadas e 3 assistências, então é um lateral que foi bem participativo na construção dessa boa campanha do Atlético, mas vamos falar sobre esse contexto que ele entra agora, fazendo parte do elenco do Atlético Paranense, saiu do Atlético Goianiense e veio para o Atlético Paranense, retornou para o Atlético Paranense, porque é o seguinte, uma das grandes lacunas que a gente teve na última temporada foi a lateral esquerda, a gente tinha um Abner muito bem, muito bem mesmo, mas a gente não tinha um reserva, a gente teve que puxar o João Vitor ali, o Márcio Azevedo em nenhum momento era confiável fisicamente, sabe, o Azevedo que vem de uma boa temporada em 2019 não conseguiu repetir esse ritmo de jogo em 2020, já começou a temporada machucada, então você tinha só o Abner ali. O Abner aproveitou muito bem as oportunidades dele, foi crescendo, foi melhorando, foi virando um jogador ainda mais completo, se vocês pegarem para assistir a quantidade de grandes chances criadas pelo Abner, é um negócio absurdo, é um jogadoraço, foi considerado um dos melhores do mundo na idade por alguns estudos de sites de estatística e tudo mais, então acho que a gente precisa dar muito valor, é o jogador que a gente tem ali na nossa lateral esquerda, mas é o seguinte, agora chegou um reserva, ainda tem o Raimar, sabe, o Raimar que é um jogador que eu acho que tem características bem parecidas com o do Abner, mas você tendo esse elenco mais bem composto, que eu acho que vai ser um dos grandes méritos do Atlético na temporada, mas jogadores para disputar vaga no ataque, no meio campo, até mesmo na lateral, você pode inventar, você pode brincar um pouquinho com essas peças, sei que futebol profissional não é FIFA, mas vamos pensar aqui e ver se não faz sentido, porque o Nicolas, eu falei, foi um cara que participou bem, sempre bateu faltas, sempre tentou finalizar, criou 3 chances que viraram gols, 7 grandes chances de gols, então o Nicolas foi realmente um cara bem participativo no campo ofensivo do Atlético, mas também defendeu muito bem, tem média de interceptação, de desarme, era um lateral que combatia muito, conseguia tomar a frente dos seus adversários pela sua imposição física, é um cara que tem uma imposição física muito boa, tem um bom jogo aéreo, então é um lateral que eu vejo sendo mais lateral do que o Abner, tanto para chegar ao ataque, tanto para aproveitar esse corredor, porque uma flecha chega muito rápido no ataque saindo da defesa, como também por características óbvias de cruzamento, características óbvias de se defender também, e eu vejo o Abner uma peça rara na questão do passe, na questão da criação, na questão da entrada na área, então eu fiquei pensando assim, quando eu vi o vídeo ali, o Nicolas regularizado para voltar a atuar no Atlético, por que não, hein? Por que não? Uma oportunidade ali, aqui a gente pode testar, pode dar certo, mas pode dar errado, mas eu acho que a grande questão do Nicolas ter voltado é abrir a possibilidade, antes a gente não tinha, assim, agora o treinador que chegar, se for Antônio Oliveira, se for Thiago Nunes, se for Jürgen Klopp, ele tem mais uma possibilidade, porque, por exemplo, não estou falando que são jogadores do mesmo nível, mas o Alexander Harland, sabe, o lateral do Liverpool, é um lateral que tem umas características parecidas com a do Abner, um cara que pega bem na bola, que encontra espaços, é um armador jogando na lateral, em alguns momentos o Klopp botou ele numa segunda linha, sendo um articulador ali, sendo um ponta direito, sabe, conseguiu compor ali a lateral com outra peça, e lançou o Arnold, por que não fazer isso com o Abner? O Abner criativo, um Abner que vem crescendo muito na hora de atacar espaços, na hora de finalizar, um Abner que consegue achar espaços para um passe, para uma enfiada, que outros jogadores não conseguem no Atlético, capacidade do Abner de dar uma assistência, de criar uma grande chance é algo muito raro, cara, é algo muito raro que precisa ser valorizado, então eu fiquei pensando, pô, você tem um cara que aproveita bem o corredor, tem uma noção defensiva melhor, você pode liberar esse seu lateral, sabe, para virar um meio campista, e qualificar ainda mais o seu meio campo, por que você imagina, meio campo ali, porra, Richard, Christian, na dupla de volante, vamos torcer para o Nicão ficar, Carlos Eduardo pela direita, que é o lado onde ele tem o corredor, que ele gosta de ir, e na esquerda o Abner, disputando com o Canezinho, até mesmo se o Nicão sair, traz o Canezinho para o meio, que jogou muito bem assim como contra o Corinthians, e bota o Abner ali na ponta esquerda, é mais uma opção, o Atlético sofreu no passado com o elenco curto, um elenco pouco confiável, pô, vamos ter várias possibilidades aqui para jogar, para mudar um jogo, pode ser uma situação específica para quando a gente for enfrentar um lado direito mais frágil, sabe, aquele time que tem um lado direito péssimo, e a gente sabe como é complicado achar laterais direitos bons no futebol brasileiro, você reforça ali o seu lado esquerdo, e eu acho que a dobradinha dos dois, de Nicolas e Abner, pode dar muito certo, o Abner vindo para o meio para criar, o corredor ficando com o Nicolas, sabe, então, essa chegada do Nicolas me empolga pela situação ali de elenco, onde você ganha mais uma opção para concorrer mesmo com o Abner, você ganha uma opção para diversificar a sua questão tática do seu titular, botar o Abner no meio campo, você ganha uma boa opção, uma opção sólida, acho que foi uma expressão até que o Furlan usou, porque o cara fez um campeonato muito bom, o cara fez um campeonato muito bom, o Atlético tem o mérito de conseguir que seus emprestados voltem depois de campanhas ótimas, o Iago foi muito bem no Cuiabá, o Denner foi bem na Chapecoense, o Pedrinho tinha ido muito bem no Enche, o Nicolas foi o jogador de Série A que mais se destacou entre os emprestados, o Giovanni vai começar a jogar agora, cabeça de área, também foi bem no Figueirense, o Matheus Anjos conseguiu se destacar no Botafogo de São Paulo, então você pegar esses jogadores mais prontos, esses jogadores mais lapidados, mais inteiros para compor o seu elenco, é muito interessante, eu acho que o Nicolas abre essa possibilidade, e acho que o Nicolas vai ajudar muito, eu sei que já tiveram alguns clubes que tiveram de olho, pô, será maneiro trazer esse cara, será que não é? Por exemplo, o Internacional foi um desses clubes, mas eu espero que fique, eu espero que ajude muito o setor, eu espero que ajude muito o nosso lado esquerdo, sabe? Eu quero ver um lado esquerdo forte do Atlético, seja com o Abner e o Nicolas, seja com o Nicolas e Carlos Eduardo, seja com o Nicolas e Jajá, enfim, agora a gente pode mudar nossas peças, poupar algumas situações, vai ser um ano com o elenco, muito, muito, muito intenso, então, pô, precisa poupar o Abner? Pô, o Abner vai ser convocado por um amistoso da seleção do Sub-23, hoje o Atlético tem substituto, e aquilo, a base, ou os jogadores emprestados, enfim, não servem só para a gente revelar Renan Lodge, Bruno Guimarães, mas sim para a gente compor o elenco sem precisar gastar, e, pô, na teoria a gente precisaria trazer um lateral esquerdo e tudo mais, mas não, tá tranquilo, vem um moleque com muito potencial da base, que é o Raimar, e já tem esse Nicolas que estava sendo desenvolvido por outro clube, que está babando por essa vaga de titular, sabe? Então, vejo com muito bons olhos a volta do Nicolas, e já deixo essa situação tática aí, que eu gostaria muito de ver o Abner no meu campo, enfim, rapaziada, é isso, tamo junto é nóis, viu?